Deus manda dizer pra você que você não precisa de todas as portas abertas na tua vida. Você precisa daquela porta excelente que Deus reservou pra você passar. Você também não precisa de todas as oportunidades do universo. Você só precisa daquelas oportunidades que Deus reservou pra você abraçar. Você também não precisa de todos os amigos do mundo. Você só precisa dos amigos que o coração de Deus reservou pra você amar. Deus manda dizer assim pra você, você está em um processo de estruturação. E isso não é fácil, porque por vezes a tua vontade será subjugada. Porém, vale a pena, porque sempre que abraçamos a vontade de Deus e queremos o que Deus quer pra nós, nós recebemos o melhor na face da terra. E Deus manda dizer pra você, suporta esse processo de estruturação. Só vai ficar quem Deus quer, só vai ficar quem Deus selecionou e só vai chegar na tua mão o melhor do Senhor.